Ribeirão vai contratar empresa para avaliar o serviço de transporte público coletivo do município destinado principalmente à instalação dos corredores de ônibus. O que se questiona é que a Transerp já existe para isso, inclusive com equipe preparada para realizar todo o trabalho que é voltado ao setor. Está no Diário Oficial do Município o anúncio das empresas habilitadas a disputar a concorrência. São 11. O objeto é a contratação de empresa especializada em planejamento de transporte urbano para avaliação dos serviços. A proposta é fazer um amplo levantamento das condições viárias da cidade e um estudo aprofundado do equilíbrio econômico-financeiro do contrato com o consórcio para o urbano. O valor pago à vencedora será de mais de R$ 1.169.000. Eu acho mais um gasto desnecessário que vem sangrar os cofres da Transerp e do município. É assustador a Transerp, uma empresa já com 30, 40 anos de idade, não ter um corpo técnico, não ter uma base de dados que permita afirmar com certeza, desmentindo as alegações do pró-urbano de que o sistema está desequilibrado. A Transerp não tem essa informação, é lamentável e agora vai gastar dinheiro do contribuinte para ter essa informação. O sistema está desequilibrado? A operação econômica financeira está desequilibrada? Eu creio que não, mas a prefeitura não tem essa resposta e acredita no que o pró-urbano fala. O advogado especialista em trânsito também questiona a contratação de mais uma empresa para atender ao setor. Segundo ele, o plano de mobilidade urbana ainda nem existe no município e já é preparada a licitação para contratar um novo serviço. Vai ser feita uma licitação para fazer uma apuração em abstrato, que não sabe o que vem pela frente em relação às obras e se isso não estiver adequado, vai ter que refazer no futuro próximo. Então realmente não tem sentido fazer, é um custo para o município que não deveria acontecer e muito duvidoso em relação à eficácia desse estudo para médio e longo prazo. Lembramos aqui das ações civis públicas do Ministério Público contra o contrato, das tentativas de termos de ajustamento de conduta para o cumprimento de 22 itens, CPIs na Câmara e ações populares. Mesmo com tudo isso, com toda essa fiscalização, vem aí mais uma empresa para avaliar o serviço transporte coletivo da cidade. A Transerp precisa de uma intervenção, de um estudo aprofundado, porque ela não tem essa base de dados, ela não tem informações. Tudo o que eles falavam na CPI é que o sistema é perfeito, que sabe onde o ônibus estão, quantos quilômetros estão rodando, quantos usuários, as reclamações. Mas agora, na hora de mostrar a verdade e dizer ao pró-urbano, por exemplo, uma resposta que a Prefeitura não tem, o pró-urbano não cumpriu os investimentos que o contrato determina. Ele fala que cumpriu, o prefeito não sabe e a Câmara também não sabe, porque todos os anos recusa o gasto, a contratação de uma auditoria para fazer essa auditoria no sistema. Na prática, o usuário sente que não há melhoria. E agora, com essa mudança de novo em relação às obras de arte e a mudança das vias públicas, é questionável se esse estudo vai realmente falar o que pode acontecer na prática. Então, realmente não é devido. O usuário sente mesmo a falta de melhorias e reclama do serviço. Precisa melhorar em vários termos. O ônibus tem que ter mais disponibilidade de horário. A qualidade, eu estou sempre vendo o pessoal cadeirante, tem dificuldade, às vezes não funciona a rampa. Tem uns motoristas que é educado, tem uns que já não. Acho que tem que tratar melhor a gente. Precisa melhorar um pouquinho mais a atenção dos motoristas referentes aos idosos, porque isso aí é preferencial. Vai contratar uma empresa e é um serviço desnecessário. Podia investir esse dinheiro em outras coisas, né? Podia investir direto na melhora dos ônibus, em fazer outras coisas, colocar mais linha, colocar novos ônibus, ar-condicionado. Mas não vai ser isso, infelizmente, não. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura e o consórcio pró-urbano não se manifestaram até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz outras informações. Rafael? É, André, exatamente. O pior é que reflete em quem mais precisa, né? Que é usuário do transporte público que enfrenta vários problemas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado, doutor Vinícius Bugalho. Vinícius, Ribeirão precisa de mais uma empresa destinada ao serviço de transporte público no município? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Paulo Puz, Rafael, e todos que assistem o Jornal da TV Clube. Aparentemente, não. Analisando o contrato, a concorrência 014-2019, vê-se ali que o município, no momento de crise financeira e parcelando salários, não precisava gastar R$ 1.169.000. Doutor, se vai contratar uma nova empresa, qual seria o papel da Transerp nessa história? Está colocando a Transerp e os 27 cargos da estrutura, da diretoria, abaixo. O que é infeliz por parte do exército municipal. São 27 cargos que têm condições perfeitas de executar o mesmo trabalho que essa empresa vai fazer por R$ 1.169.000. Doutor, a Transerp não estaria preparada para desempenhar a função que o município precisa para aplicar as mudanças? Sim, ali no organograma tem um gerente de planejamento estatístico e de tráfego que poderia fazer o mesmo serviço da empresa, mesmo porque todos esses dados são públicos. Se a Transerp quer gastar o dinheiro indevidamente, é porque já não precisa mais desse cargo e pode desconstituir e extinguir todos aqueles cargos que estão dentro da Transerp. Aparentemente, uma terceirização ilícita e pode sofrer apenamento por parte de ação popular. Doutor, nós vimos na reportagem a indignação de um vereador. A Câmara deve apurar melhor essa contratação? Deve, porque aparentemente, lendo o edital, é um balão de ensaio para que as derrotas sofridas pela atual concessionária, ela consiga dados para justificar esse aumento. Eu acho que a Câmara devia instalar a comissão parlamentar de inquérito e investigar por que, de tão somente agora, eles estarem fazendo um estudo de viabilidade econômico-financeira. Doutor, nós já mostramos aqui no Jornal da Clube, no Ministério Público, contra o contrato com o consórcio pró-urbano, tentativas de termos de ajustamento de conduta para cumpri-lo, CPIs na Câmara e ações populares. Se nada disso foi cumprido, o que dizer agora? O que dizer é o seguinte, aparentemente, a concessionária está perdendo as ações judiciais, vai tentar consertar na segunda instância os aumentos indevidos e, aparentemente, o conserto virá através desta ilegal concorrência pública para a contratação de uma empresa que não se precisa contratar, porque a Transerp tem um corpo próprio de ótimos funcionários. A Câmara deve ficar de olho, o Ministério fica de olho e, talvez, a nossa UAB Ribeirão Pretana, que é presidida por um grande líder, também deveria ficar de olho para não deixar essa concorrência pública ir à frente, porque, aparentemente, significará lesão aos cofres públicos. Doutor, e a contratação dessa nova empresa é legal? A meu ver, ilegal. Aparentemente legal para o Executivo Municipal, mas, aparentemente, ilegal, porque a Constituição do artigo 37 diz que um dos princípios básicos, basilares, é o princípio de eficiência. E eficiência é para o leitor em geral. Não gaste dinheiro público à toa. Tá certo, doutor Vinícius Bugalho. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. E, daqui a pouco, eu volto para falar que a Prefeitura de Barretos ajuiza ações para receber aqueles valores desviados na fraude dos olerites, André. Até já, Rafael.